Você já imaginaram se o Hospital do Amor não existisse? Seria muito difícil se o Hospital não existisse, sabe? Foi uma benção na nossa vida, na vida do nosso filho, da nossa família no todo. A gente estaria sem uma solução, né? Se não existisse esse hospital, que realmente é puro amor, talvez hoje a Ana Vitória não tivesse tido a chance de estar atendendo. A gente não teria chegado até aqui. Se o Hospital não existisse, possivelmente ele estaria sem a perninha dele, né? A gente tem um sonho de ver ele jogando bola e acho que seria muito difícil. Que é o meu sonho mesmo, ver meu filho brincando lá na beira do rio pescando com o pai dele. E se não fosse esse hospital, talvez hoje eu não tivesse Ana Vitória do nosso lado. Tenho certeza que a gente não teria. Seria difícil. Seria difícil. Vocês viram que o Hospital do Amor ficou fora do ar em todas as redes sociais por um bom tempo? Isso aí foi feito só para chamar a atenção de todos vocês. da importância que todos têm em continuar fazendo essa ajuda que sempre fizeram em prol do Hospital do Amor. Nós sobrevivemos graças à sua ajuda. Sem vocês nós estaríamos já com as portas fechadas. Se não fosse o Hospital do Amor, eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu não estaria bem do jeito que eu estou. Eu não estaria com a minha mãe feliz. Eu não estaria conhecendo meus amigos. Eu não estaria com a minha mãe feliz. Eu não estaria com a minha mãe feliz. Eu não estaria aqui. Eu masя Hoshee, eu não estaria com a minha mãe feliz. Eu não estaria com a minha mãe feliz. Eu não estaria com a minha mãe feliz. Obrigado.